Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Vocês podem mandar as perguntas, porque esse é um programa de utilidade pública, através do nosso e-mail, que é esse que nós vamos colocar aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois vocês podem mandar para cá, nós vamos responder a todas as perguntas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, é só entrar na página da TVE e clicar ali onde está escrito TVE ao vivo. Aí você assiste por telefone, por qualquer coisa, em qualquer lugar que estiver aqui em Porto Alegre. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e vamos falar principalmente sobre revisão da vida toda. Quem está conosco é o Dr. Tiago Kidrick. Boa noite, Dr. Tiago. Como tem passado o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Graças a Deus, com saúde, tudo bem. Um prazer estar aqui novamente falando direito previdenciário com vocês. Dr. Kidrick, eu sei que o senhor tem tratado muito, nos últimos dias, de revisão da vida toda. Essa é uma coisa extremamente atual que está acontecendo no Brasil. Eu tenho aqui a primeira pergunta e eu vou lhe fazer essa pergunta para que o senhor depois, então, trate da revisão da vida toda. A pergunta é do Gilmar, aqui de Porto Alegre. Comecei a trabalhar em 1979. Em 1991, ganhava sete salários mínimos. E, em 1995, passei a ganhar oito salários mínimos. Me aposentei em 2016 por tempo de contribuição, com salário de R$ 1.343. E ele quer saber, o Gilmar, aqui de Porto Alegre, se ele tem direito à revisão da vida toda, Dr. Kidrick. Certo, ótima pergunta do Gilmar, que pode ter direito, sim, à revisão da vida toda. Só que um dos principais critérios para se fazer a revisão da vida toda, na verdade, a revisão da vida toda é uma escolha por um melhor benefício entre duas regras que eram possíveis, ou com os 80% maiores salários desde 1994, ou todos os salários, incluindo os anteriores a 1994. E, se a pessoa tem o direito, se a pessoa foi calculada com base na regra de transição, desde julho de 1994, ela, fazendo o cálculo, se for mais benéfico todos os salários, ela terá direito à revisão da vida toda. Portanto, o Gilmar, e o Gilmar também, ele tem uma característica importante no benefício dele, é de 2016, ou seja, não está atingido o prazo decadencial de 10 anos do recebimento do primeiro salário, 10 anos depois do primeiro salário, ocorre a decadência. E a revisão da vida toda, a maior parte dos tribunais, a jurisprudência, entende que incide o prazo de 10 anos. Então, isso é importante ser dito. O benefício muito antigo, ele provavelmente foi recebido o primeiro pagamento, posteriormente de 10 anos, e aí não vai poder ingressar com a vida toda. Mas, o Gilmar, é de 2016, em regra, os benefícios, a partir de 2012, tem, então, menos desses 10 anos, e podem ingressar com a vida toda. Que bom. Assim, o doutor Kedrick dá uma explicação geral, para que todos nós possamos entender exatamente o que é revisão da vida toda. Eu tenho uma outra pergunta aqui, doutor Kedrick, que é do Ricardo. Ele diz que estou sendo demitido da empresa. Faltam 13 meses para atingir 35 anos de contribuição, e tenho 60 anos. Como devo continuar contribuindo no INSS para aposentadoria, até atingir o direito de me aposentar, o quanto devo contribuir para manter o mesmo valor de benefício, e quanto estava, enquanto estava empregado. Meu salário de contribuição, era a média de 4 mil, e sobre quantos salários devo contribuir na modalidade autônomo, para manter o mesmo índice e valor. Certo. Muito boa pergunta. Hoje nós temos, não basta mais ter 35 anos de contribuição para se aposentar, nós estamos na vigência das regras de transição, passando do regime da antiga previdência para a nova previdência, provavelmente este senhor vai entrar na regra de transição do pedágio de 100%, então ele tem que calcular no dia 13 de 11 de 2019, quanto tempo faltava para ele atingir a aposentadoria naquele momento, e este tempo é dobrado, e este tempo acrescido será o pedágio de 100% do tempo, que ele também terá que cumprir, além desses 13 meses que faltam, para ele atingir os 35 anos, que são 13 meses agora, de 2022, mas ele tem que calcular na data da reforma da previdência. Ele tem os 60 anos, que já são suficientes para essa regra de transição, então ele tem que calcular no pedágio de 100% e precisa da idade que ele completou, conforme ele diz na pergunta. Agora, quanto à questão do valor, que ele quer manter um valor de 4 mil reais, saber quanto ele deve contribuir, é uma questão de planejamento previdenciário. Isso é um alerta muito importante, por isso esse programa é tão importante como utilidade pública, para que as pessoas não fiquem fazendo de cabeça as médias, e contribuindo com o que acham que devem, quando são autônomos, porque às vezes estão piorando o valor do benefício, às vezes estão contribuindo sem precisar, não precisaria contribuir com aquele valor. Então é necessário fazer um planejamento previdenciário com um especialista que faça planejamento, para o senhor, para a senhora, economizar em dinheiro, para se ter uma melhor aposentadoria, num valor maior, o advogado previdenciarista vai indicar, olha, você vai pagar tanto, neste caso aqui, o seu benefício pode chegar a tanto, talvez o senhor contribuir com mais, e ele vai fazer isso com base em projeções, com cálculos matemáticos, e não achando. Esses cálculos vão ser apresentados através de um planejamento, para quem quer se aposentar, ter mais ou menos a certeza do caminho que vai trilhar, e não fazer de cabeça, porque vejam, é a média, agora na nova previdência, já não são mais 80% das maiores contribuições, são todas as contribuições, agora falando de nova previdência, e pode-se descartar alguns períodos, mas aí o tempo não é aproveitado nesses períodos, tem que ter uma estratégia, e essa estratégia depende do planejamento. Então é um apelo que fazemos, para as pessoas não se prejudicarem por desconhecimento da norma, faça um planejamento previdenciário com um profissional especializado em direito previdenciário para lhe dar o melhor caminho. Doutor Redrick, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem pequeno mesmo, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água e voltar para o programa. A gente vai e volta. Estamos voltando, você está assistindo o programa Consumidor em Pauta, e hoje estou conversando aqui com o doutor Tiago Kidrick, que está falando sobre direito previdenciário. Doutor Kidrick, a Luciana, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu marido tem a carteira assinada desde 1987, trabalha há 33 anos e 6 meses, e tem 49 anos. Ela quer saber se ele entra na regra antiga com direito adquirido, doutor Kidrick. Luciana, não. Ele não tem direito adquirido, porque ele não tem os 35 anos completados para a aposentadoria por tempo de contribuição na antiga previdência, na regra antiga. Para ter direito adquirido, tem que ter fechado os requisitos para a concessão da aposentadoria. Então, ele tem, nesse caso, uma expectativa de direito e ele vai ter que se enquadrar em uma das regras de transição, a mais benéfica para ele. Então, a resposta é não. Não tem direito adquirido, porque só tem direito adquirido quando preenche todos os requisitos para a concessão do benefício antes de ter impudado para a nova previdência. Doutor Ricardo Kidrick, o doutor Tiago Kidrick, desculpe, doutor. Falei, 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 falei em Ricardo, que talvez deve ter algum Ricardo escrito aqui pelo MEI. A pergunta agora é da Melissa. Tenho uns 10 anos de carteira assinada e estou há três anos trabalhando como MEI e pago o valor de R$ 63,00 relativo ao MEI. Minha dúvida é se essa contribuição, que é básica do MEI, vai valer para fins de aposentadoria e se o tempo de contribuição do MEI soma com o tempo de carteira assinada. Soma, doutor. Certo. Se a senhora estiver planejando aposentadoria por idade, saiba que está contribuindo com o salário mínimo nessa do MEI da aposentadoria por idade, mas se a senhora está se referindo que eu acho que é para aposentadoria por tempo de contribuição e se a senhora está preocupada também com o valor da aposentadoria para somar com esse tempo de carteira, o MEI pode ser complementado e aí a senhora pode, pagando essa diferença, da mensalidade que a senhora está pagando, porque a senhora está pagando a básica, aquela que dá apenas o direito à aposentadoria por idade. Com essa complementação, a senhora vai poder fazer a inclusão desse valor para a aposentadoria por tempo de contribuição. Temos aqui a pergunta do senhor Bruno, que mora na cidade de Cidreira. Ele diz o seguinte, tenho 56 anos, em torno de 2010, eu era motorista profissional, CNH, categoria D, e fui diagnosticado com labirintite crônica. Fiquei me tratando e com o benefício do INSS. Como médicos não acharam a razão dessas crises, o INSS solicitou que eu fosse até o DETRAN e entregasse a minha CNH, pois poderia ocorrer riscos. Foi o que fiz. após solicitar uma reabilitação, fui encaminhado para que se fizesse qualquer curso, para que se fizesse um curso qualquer. Fui contra. Como não poderia ser mais motorista, que era a minha profissão, tentei escolher um outro que eu pensava em me ajudar e trabalhar novamente, e que eu gostasse. Então, cursei até 2016 e me formei. Daí em diante, cortaram o meu benefício. Só que nunca consegui entrar no mercado de trabalho, creio que por causa da falta de experiência e principalmente pela idade avançada. Hoje vivo com dificuldade e com ajuda de auxílio quando tem. O que eu poderia fazer? Algo tipo solicitar minha CNH categoria D de volta? Continuar com algum benefício? E daí, doutor Kidrick? Primeiro, ele tem que consultar um advogado porque é uma causa bem complexa. Ele tem que verificar a condição de saúde dele. O advogado vai ter que verificar também se ele realmente foi habilitado para outra função ou se persiste, por exemplo, a incapacidade que ele tinha lá quando foi afastado pelo INSS e por isso não conseguiu retorno ao trabalho. O fato dele ter estudado não quer dizer que ele deixou de ter incapacidade para o trabalho. Incapacidade permanente que substitui a incapacidade à aposentadoria por invalidez. Isso tudo tem que ser avaliado. É um caso de alta complexidade que vai inferir opiniões médicas de médicos do trabalho. Ele estava incapacitado ou ele ainda está incapacitado? Se ele estava e permanece esse processo, esse pedido, vai ter que retroagir ao momento que eles afastaram da sua categoria profissional, do seu trabalho de motorista. Para tirar a nova carteira, ele vai ter que estar bem, ele não vai poder mais estar doente para fazer essa prova e retirar essa carteira novamente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, se o senhor deixou de pagar há muito tempo e for pedir agora um outro benefício, simplesmente vai ser negado por falta da qualidade de segurado. Então, o senhor tem que procurar alguém especializado para ver a estratégia da sua defesa, nesse sentido, a defesa de permanência de algum benefício. Sem pagamento não existe benefício, a não ser benefícios assistenciais. Então, eu começaria fazendo uma avaliação se a incapacidade persistiu desde lá atrás até agora. Doutor Quedrick, as nossas perguntas aqui, elas, claro, elas atingem um determinado público e são realmente um pouco recorrentes. Como, por exemplo, essa do Fernando. Tenho 59 anos e 26 anos e 5 meses de contribuição. Gostaria de saber quanto falta para me aposentar e quais as opções que eu tenho. Daí, doutor Quedrick. Veja, é novamente um caso para planejamento previdenciário. Para procurar ver qual regra de transição ele vai poder se enquadrar e até lá ele planejar a melhor regra de transição. Essa é uma dica que fica para cada uma das perguntas. Aqui a gente tenta ajudar com as respostas no programa de utilidade pública, mas não não deixa a pessoa de ter que fazer essa consulta mesmo com o profissional e aí trilhar o caminho. Qual regra de transição? Pedagem de 100% a de pontos enfim e assim traçar um plano para não pagar mais para não trabalhar mais do que digamos se contribuir mais do que deveria ou assim planejar também até o valor do benefício. A pergunta da dona Maria que mora em Viamão que também é um pouco longa mas eu vou ler no ano passado perdi meu pai pois ele baixou o hospital para tratar hipoglicemia e infelizmente acabou contraindo o covid quando estava baixado. Minha mãe também já falecida há 12 anos eu estou eu era procuradora dele no INSS gostaria de saber se tem o direito de recorrer ao INSS para receber o resíduo da aposentadoria que ele recebia por tempo de serviço sempre procurei cuidei dele e queria saber se poderia pedir pensão por morte pois sou filha única e tenho problema em um braço que acaba me sobrecarregando o braço que é bom e a minha coluna também. o meu pai sempre me ajudou logo depois que ele faleceu eu tentei pedir o resíduo pelo 135 e através do site do INSS mas não consegui pois me falaram que eu teria que abrir um inventário para saber se não tinha mais alguém para requerer o restante do benefício também. ir ao registro de imóveis sendo que ele não deixou imóveis ao DETRAN sendo que também não deixou o carro e aí naquela época eu deixei tudo pois foi uma situação muito difícil agora peço uma orientação séria se tem algum direito e como devo proceder. Certo, em relação ao resíduo tem direito sim é só procurar um advogado que vai fazer o pedido de resgate do resíduo que ele não recebeu em vida. Em relação à pensão por morte é mais complicado a senhora tem que provar que é filha inválida e provar dependência econômica a dependência econômica pela pergunta parece que a senhora fala que ele ajudava mas não basta ajudar tem que ser dependente econômico financeiramente e tem que provar a condição de filha inválida para ter uma pensionista maior de idade como é o seu caso é necessário que tenham esses dois requisitos que pelo que a senhora fala ali não parece muito ser o caso parece que tem uma dificuldade em um braço apenas que acaba dificultando o outro também então teria que ser analisado melhor essa situação médica e também financeira para essa questão da pensão por morte teria que ser feita uma análise completa da sua situação pela pergunta aparentemente parece que não e o resíduo a resposta é sim procurar um advogado um profissional para fazer o pedido de resgate do resíduo e ele vai juntar a documentação pertinente temos aqui a pergunta de um anônimo que mora na cidade de Viamão tenho 56 anos e vinha recebendo benefício do INSS há 18 anos agora o juiz mandou o instituto me aposentar por invalidez e o INSS já cumpriu a determinação do juiz quero saber se o instituto ainda poderá me chamar para novas perícias no futuro poderá doutor não porque agora existe esse dispositivo legal que quando se tem mais de 15 anos mais de 15 anos de período somado auxílio doença e aposentadoria por invalidez eu acho que eu entendi que ele tem mais do que 15 anos encostado digamos assim e mais de 55 anos de idade não podem chamar mas se não for esse o caso eles podem chamar quando tem mais de 55 anos de idade tem que ter mais de 15 em benefícios por incapacidade tanto auxílio doença como aposentadoria por invalidez se tiver mais de 15 e 55 anos de idade ou mais eles não podem chamar mas quando chegar a 60 anos de idade independe do número do período que ficou benefício por incapacidade a partir dos 60 aí eles não podem chamar independentemente do tempo que o senhor ficou encostado digamos assim em benefícios por incapacidade se lhe chamarem diante de uma dessas duas condições procurar um advogado para entrar comandado de segurança doutor Rodrigo eu vou lhe dar um tempo enorme agora vou lhe dar dois minutos para que o senhor responda para a sua pergunta é da dona Márcia e ela diz que parabéns pelo ótimo programa obrigado dona Márcia já tenho 30 anos e 6 meses falta um dia para fechar os requisitos para pedir aposentadoria pergunto esse um dia é preciso recolher mas cheio pois recolho como facultativo sobre um salário mínimo em relação ao pedágio de 100% faltam dois anos e oito meses de recolhimento pergunto se adaptar por recolher sobre dois ou mais salários no pedágio de 100% melhora o valor do salário quando for pedir minha aposentadoria não esqueça que é dois minutos doutor certo tem que fazer o planejamento previdenciário para saber da melhora do valor esse aumento que ela está propondo fazer para a próxima aposentadoria do pedágio pelo que ela relatou parece que não parece que não vai adiantar nada o aumento mas tem que calcular por isso faço o planejamento guias de recolhimento para o autônomo é diferente das carteiras de trabalho que tem os meses quebrados a gente só consegue ainda mais agora com o novo decreto recolher inteiro mas há possibilidade também com base no novo decreto de ajuste pegar uma parte de um período dentro do mesmo ano e fazer esse ajuste quando faltam alguns dias para fechar o seu tempo então um advogado pode orientar nas duas coisas do ajuste e também da complementação do pagamento se vai valer a pena a senhora fazer isso não faça sem consultar alguém e calcular não sei se cumpriu meus dois minutos machado cumpriu sim muito obrigado doutor que drink volte sempre as portas estão sempre abertas aqui para o senhor tá bom muito obrigado pela participação lembrando que nós tratamos hoje mais uma vez de direito previdenciário aqui no consumidor em pauta e que amanhã eu estarei de volta aqui vou tratar amanhã não amanhã é feriado é sábado então sábado domingo só segunda-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite um bom fim de semana e até lá para apresentar tchau 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 Tchau.